Éramos dois num só lugar Graça de velejar a sós Você me viu, eu respondi De repente tudo se fez Meses depois, num outro lugar Doce canção, véu e um buquê Rosas azuis, chuva de arroz Vamos, enfim, pra lá, e aí? Bota a alma na gangorra e deixa balançar Que é frio todo dia pra te acostumar Suspirando de mãos dadas nesse céu de calma Éramos dois num só lugar Graça de velejar Graça de velejar a sós Você me viu, eu respondi De repente tudo se fez Meses depois, num outro lugar Doce canção, véu e um buquê Rosas azuis, chuva de arroz Vamos, enfim, pra lá, e aí? Bota a alma na gangorra e deixa balançar Que é frio todo dia pra te acostumar Suspirando de mãos dadas nesse céu de calma Calma Bota a alma na gangorra e deixa balançar Que é frio todo dia pra te acostumar Suspirando de mãos dadas nesse céu de calma Uh, 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 uh Suspirando de mãos dadas nesse céu de calma Calma Guarda a alma na gangorra e deixa balançar Que é frio todo dia pra te acostumar Suspirando de mãos dadas nesse céu de calma Calma Calma